Vale a pena investir no Brasil? Essa é outra coisa também que eu tô lendo bastante, vendo bastante vídeo no YouTube. Tô vendo vários youtubers de finanças dizendo que vai ficar só lá fora agora, só nos Estados Unidos. Vai passar todos os valores deles pra lá e vai ficar investido lá. Vale a pena investir aqui? Por que essa é uma economia tão instável assim? Cara, é porque o mercado financeiro, né, ele tá virando igual um mercado de moda. Então o povo fala agora é moda primavera, verão e inverno, né? Só que não pode ser assim, cara. Você vai desenvolver uma metodologia de longo prazo, o Brasil tem empresas, tipo, centenárias. Tem lá, Clabin, tá na bolsa, tem empresas centenárias. Essa empresa passou por todos os problemas, passou por, sei lá, tudo mesmo. Inflação de 1.800%, passou por todos os problemas e continuou lá. Só que o cara, ele chega no mercado agora, tem um monte de gente ensinando, um monte de gente ensinando mesmo, que não sabe merda nenhuma sobre isso, de verdade. Porque assim, eu sou um cara que eu estudei oito anos só. Eu não sou um grande, não estou na bolsa igual a esses caras que estão há 60 anos ali. Eu sou um cara que eu estudei pouco. Se eu olhar pelo tempo de vida, oito anos só que eu tô investindo, eu não dei quase nada. E eu olho pra uns caras e falo assim, cara, esse cara não tem a menor ideia do que ele tá falando. O cara acha que a bolsa é igual o Griffin. Então agora é o seguinte, ah, o Brasil não está legal nesses quatro anos. A gente pega aqui e põe meu dinheiro lá fora. Aí na hora que o Brasil melhorar, o que ele tá fazendo? Vendendo no fundo, comprando na hora. Na hora que o Brasil melhorar, eu volto meu dinheiro pra cá. Porque aí agora vira moda. Pega e bate cinco empresas que estoura. Ai, nossa, o Brasil é legal demais. Vou botar meu dinheiro pro Brasil. Não pode ser moda. Você tá investindo nas empresas. O negócio mudou alguma coisa? As empresas tão batendo lucro recorde, cara. Mas assim, visto que tu tem a possibilidade de investir nos Estados Unidos, vale a pena estar aqui ainda? Com certeza, cara. Com certeza. O Brasil é um país, assim, você tem um mercado muito mais evoluído nos Estados Unidos. Só que o mercado é muito mais estável, muito mais arbitrado já. Com menos oportunidade, assim. Se você pudesse investir, por exemplo, em duas empresas. A gente tem uma que é a Sony, né? Então a gente tem a Sony lá. A Sony, cara, isso aqui que a gente tá fazendo de estúdio, sei lá o quê, a Sony deve ter 40 anos fazendo isso. Um mais, talvez. Então, ela tem gravadora, teve tudo isso. E a gente tem aqui o Flow. Você tem 10 mil reais pra você investir. Compensa mais investir na Sony? Ela vai multiplicar por dois, você acha? Ou no Flow? Não sei, eu investiria lá, na Sony, só pelo nome. Pois é, eu não, cara. Porque imagina, uma parte do seu dinheiro, não. Porque aqui você tem um potencial de multiplicação, se eu perder, eu perco 10 mil, por exemplo. Tô botando minha grana aqui, perdi 10 mil. Eu não sei quantas vezes o Flow pode modificar. Eu sei que a Sony não passa de duas vezes. Ela não multiplica duas vezes o valor, ou três, quatro, num prazo curto. Não tem como. A empresa tem 40 anos. Como é que o Itaú dobra de tamanho? Sim. Vai ter que dobrar o tamanho do país, pra ele dobrar o tamanho, porque já chegou em 100 milhões de clientes. Mas e a questão do real ser uma moeda fraca? É uma moeda fraca mesmo, mas o que as empresas têm a ver com isso? Mas aí o teu dinheiro está investindo em real, que é uma moeda fraca, não era melhor estar exposto ao dólar em empresas mais estáveis? Essas empresas existem antes do real. Tem empresa na Bolsa Brasileira que existe antes do real, não muda nada pra ela. Fala o seguinte, ó, você tá com o seu dinheiro na Bolsa de Valores. Você lembra que o que você comprou foi um percentual da empresa? É uma negociação de ações ali, que tá ali dentro. Então o flow tá aqui dentro do Brasil, beleza, a gente tá aqui trabalhando nessa moeda. Amanhã mudou a moeda, você vai continuar cobrando a Insider em real? Mudou, falou, ah, o Brasil bateu inflação de 1.800, desgramou tudo, lógico, vai dar um monte de nabo. Agora, amanhã lançou outra moeda, você vai simplesmente falar pra Insider, ó, me paga nessa outra moeda aí, o anúncio. E sua empresa continua tendo faturamento. Sim. A inflação aumentou, como é que a gente sabe que a inflação aumentou? A gente olha o preço dos produtos, eles ficaram mais caros. Quem tá vendendo os produtos com reajuste de preço? As empresas, elas estão recebendo reajuste de preço ali, então o que mudou? Mas eu quero entender, o teu dinheiro estar exposto ao real, não seria melhor estar exposto ao dólar? O meu dinheiro não está exposto ao real porque eu não tenho real. Não, mas se tu tem, por exemplo, se tu tem ações, tu tem ações. Isso não é o dinheiro exposto ao real, é uma exposição ao mercado brasileiro, beleza. Ele não tá exposto necessariamente ao real, eu tenho ali compra de ações. Se eu ficar com dinheiro em dinheiro, eu concordo com você, o real teve uma desvalorização de 40%. Se eu ficasse com dinheiro em real, eu concordo com você, que ia dar ruim. Agora o que a galera fala, ai, o real vai acabar. Cara, então tudo bem, a gente tem ali um percentual de dinheiro meu que tá fora, claro, você vai diversificar, é sempre bom diversificar entre países, por outras razões. Aí eu já, depois você me lembra que eu falo. Mas assim, aí a gente tem um percentual do dinheiro que tá lá. Então agora, o real desvalorizou pra caramba, e as pessoas acham que o preço das ações não vai corrigir. O governo começa a injetar dinheiro, a primeira coisa que vai acontecer é a bolsa subir de preço, ela vai começar a corrigir, ela vai subir de preço de tudo, porque vai inflacionar o preço da bolsa também. Porque se não, vinha um banco lá de fora, fala assim, ah, inflacionou, então agora. Aí um banco pequenininho dos Estados Unidos ia pegar o dinheiro dele em dólar e comprar o Itaú? Não vai acontecer. É o tamanho do Itaú, entendeu? Então assim, não tem como. O real pode desvalorizar ali, o que vai acontecer é que as ações vão ficar mais caras com o tempo, é só isso. Vai bater número. Então eu tava pensando, é que eu sou muito influenciável, eu olho um cara falando uma coisa e eu penso, puta, esse aqui é a coisa certa. E eu tava pensando também, será que não vale mais a pena eu estar tudo lá fora? Mas você pode, também não é um problema. A gente vai valer mais a pena no longo prazo. Eu acho que é mais um mercado, assim, faz mais sentido investir nos Estados Unidos do que no Brasil? Cara, é um mercado muito maior, tem muito mais ações ali. Eu acho que faz sentido investir e, porque você vive também no Brasil. Então se você tem interesse em mudar pra fora, por exemplo, ah, eu não vou voltar mais no Brasil. Cara, com certeza faz mais sentido investir só em dólar. Agora, se você está no Brasil, você tem que estar exposto à moeda do seu país também. Não faz sentido, porque se você ficar rico em dólar e por alguma razão aquele dólar ali não conseguir comprar as coisas no Brasil mais, acontece, o mundo é cíclico. Então alguma coisa pode acontecer ali que aquele dólar não é útil mais. A China agora é o maior país do mundo. E daí beneficiou o Brasil que agora exporta pra caramba. Teoria aleatória. E daí ficou muito mais cara as coisas em relação ao real, o dólar. Ficou muito mais caro. E daí agora você tem um problema que você vive no Brasil, está vivendo com uma moeda que fragilizou. Ah, mas isso é difícil de acontecer. É difícil, mas é assim que funciona. Você vive nesse país, você tem que ter exposição a esse país. Agora se for mudar, não. É isso aí. Música Obrigado.